Essa aula nós vamos abordar e vamos colocar e propor uma técnica de escrita musical, que é a técnica ocidental, que nós chamamos de partituras, que inclui vários símbolos, várias condições de interpretação desses símbolos, incluindo desde a tonalidade, o tempo da nota, a duração, a tessitura e o ritmo dela. Então tudo é possível escrever na notação de partitura ocidental usando cinco linhas e quatro espaços e uma clave, o que representaria a tonalidade desta música ou desta obra. Nessa maneira de escrita, nós temos que voltar para Antônio D'Arezzo, que foi o criador da primeira concepção de escrita usando primeiramente quatro linhas e três espaços e depois, na época da época medieval, incluiu-se a quinta linha. E aí nós temos cinco linhas e quatro espaços em cada linha notada, representa uma nota e o espaço também. Então nós vamos também ter a concepção de linhas imaginárias e supostamente espaços que vêm com elas, porque a partir da quinta linha para cima, se a nota vai ficando mais aguda, você tem que acrescentar linhas imaginárias, dando continuidade a essa linha ad infinitum, tanto para o agudo quanto para o grave. Então a maneira de escrever que o Guido D'Arezzo começou a desenvolver na época, no século IX, no começo do processo medieval, isso tudo foi criado através de referências de escritas fenícias e egípcias que já tinham sido encontradas, usando esse conceito de linhas horizontais e a escrita através de símbolos em cima e entre os espaços dessa linha. Essa maneira de escrever já existia, de notação musical, já existia há muitos e muitos e muitos tempos e mesmo raças. O conceito de escrita, de uma forma propriamente dita, até da própria fala oral e do verbo e da palavra, já se era atribuído a várias sociedades humanas muito antigas ou antes diluvianas, onde se usavam quatro tipos de maneiras de escrita. Uma, a escrita pela via de escrita coliforme. Duas, a forma de escrita por meios de símbolos ou hierógrafos. Três, a forma de escrita através de cenas escrita nas cavernas paleolíticas. E quatro, a forma de comunicação através da escrita e notação musical. Porque a música, durante muitas civilizações e várias sociedades e ainda existentes na África, comunica-se cantando. A sociedade humana é diferenciadamente classificada através do nível de musicalidade de cada sociedade, de cada cultura, de cada país. Então, a sociedade ocidental, na qual nós fazemos parte, nós herdamos esse conceito, criado no século IX por monges intelectuais da época, que incluía o Guido de Arezzo como grande matemático e escriba desse processo de notação musical, obedecendo toda a nuância do que exige escrita com música. Então, esse monge, Guido de Arezzo, ele foi também o percussor e o primeiro mago feiticeiro que já tinha conhecimentos das ciências ocultas egípcias e do culto a sete e da escola iniciática de Toth, que isso foi difundido para uma elite muito, muito, muito pequena na Europa como um todo, vindo da Alemanha até chegar em Portugal. Todo esse processo foi difundido por uma elite que já sabia quais seriam as agendas até chegarmos nos dias atuais. Nós estamos falando aí da sociedade jesuíta, do que implica essa questão judeu-cristiana-alemã, junto com a Itália, claro. Mas todo um processo de agenda para a instauração do poder absoluto sobre o Ocidente, através de viés religiosos barra geopolíticos, incluindo junto. Depois, criaria-se vários vernizes em cima disso. Através do monoteísmo, conseguiria-se uma concepção de domínio absoluto sobre a mente das pessoas e não mais sobre o viés do corpo, ou do medo, ou da tortura, ou da morte, barra derramamento de sangue. Não haveria-se mais a necessidade de haver tanta carnificina assim, através de um sistema completamente pensado, idealizado, por monges que entravam em estados alterados de consciência, através de consumos de anteógenos, ou não, ou através de estados de transe, durante rituais musicais vibracionais. Abre-se portais e aí você tem acesso a seres das paralelas daqui, ou você é incorporado ao portal, ou ele se manifesta na sua frente. É literalmente assim que acontece, até nos dias atuais. É totalmente real, muito mais real do que a própria realidade. E, em função disso, esse império se estabelece nesses últimos milênios, de uma forma, um tanto quanto até claramente exposta, no sentido de que eles assumem totalmente a maldade absoluta dentro dos atos e das ações deles. Então, é totalmente setiana. Todo e qualquer tipo de religião monoteísta, ela se apresenta setiana, porque o oposto dela traz muito sangue. Por trás de toda religião monoteísta, tem muita morte, tem muito sangue, tem muito sacrifício, tem muito satanismo. Então, é esse paradoxo onde se impõe a própria lei do que diz respeito ao mal absoluto, como um império que é montado desde os tempos atuais nas sociedades humanas. Isso não inclui só a sociedade ocidental. Então, nós vamos começar agora com essa breve explanação filosófica, intelectual. Nós vamos começar a explanar a aula em si. Aula número 5 do Método Tudsa. Numerologia e a escrita da música através das figuras e pausas musicais. Bem-vindos à quinta aula do Método Tudsa. Hoje vamos explorar a fascinante interseção entre números e a escrita musical, entendendo como as figuras e as pausas musicais podem ser usadas para criar composições que ressoem com significados numerológicos. profundos. Introdução à numerologia. Vamos entrar na seara agora da introdução à numerologia. A definição de numerologia é a prática esotérica que atribui significados aos números, acreditando que eles influenciam eventos e características pessoais com seus devidos arquétipos de cada número. Quer dizer, cada número tem um arquétipo, cada número traz uma característica arquitipada